Nós já tínhamos iniciado lá na sala e sentimos a necessidade de encontrar um lugar maior onde coubesse todo mundo. E nós lá já fazíamos uma pequena apresentação de quem estaria hoje presente. Então, além dos moradores da comunidade, que nós ficamos felizes que vocês estejam, de lideranças locais, que aqui estão, nós temos a grata satisfação de hoje termos a Polícia Militar, que está aqui conosco, nós temos a alegria de ter a UPS recentemente instalada aqui, nós temos representantes, lideranças do projeto Liberdade em Ação, do Laios, do Colégio Bom Jesus, que eu represento. E eu gostaria agora de compor aqui a mesa diretiva dessa audiência pública, convidando inicialmente o vice-prefeito do município, o senhor Admir, para que ele apresentasse... Como eu não sei quem está pela prefeitura, acho que o vice-prefeito vai saber dizer bem quem está pela prefeitura e apresentar a equipe. Boa noite, senhoras e senhores, só apresentando então os membros da prefeitura, além do nosso amigo Damir Goulart, vice-prefeita, está presente aqui também a senhora Tana Mária Tozin, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Gostaríamos também de agradecer a presença do secretário João Maria, secretário de Obras e Viação, também presente aqui hoje, com a gente. Também agradecer e sinalizar a presença do nosso secretário de Administração, Gilberto Pavim, que está presente com a gente também. Também temos a secretária de Ação Social e Trabalho, Maria Souza. Secretário de Agricultura e Abastecimento, Márcio Tomiolo. Presente aqui também. E os membros da Câmara, agradeceram a presença do nosso vereador José Renato Estrapasson, nosso amigo Pelé, presidente da Câmara Municipal de Colômbia. Também temos a presença do grande conhecido de vocês, nosso amigo Gil Gera, que está trabalhando com a Câmara Municipal de Colômbia. Além também do vereador Sidney Campos, presente também com a gente. Também nosso grande amigo, o vereador Ratinho, também presente em prestígio negativo. Gostaria de pedir para que os membros da Prefeitura se dirigissem. aqui à frente, que acompanhassem o nosso vice-prefeito, secretário Márcio, secretário Maria, secretário Gilberto, secretário Tânia, presidente da Câmara, vereador Jorgeno, estou nomeando secretário já, hein? Vereador Ratinho, vereador Sidney Campos, vereador João Maria de Alves, e agora eu passo a palavra ao professor novamente. E agora eu convido para estar aqui apresentando a equipe da Coapar, o doutor Nelson Justos. Então ele vai dizer quem está pela Coapar. Boa noite, gostaria de cumprimentar a pessoa da Demíria, esse prefeito, toda a equipe da Prefeitura Municipal de Colômbia. Sei que vocês estão prestigiados aí, vários vereadores, vários secretários, e a gente também fez questão aqui de trazer toda a equipe que trabalha aqui em Colômbia, principalmente com o Jardim de Verdade, da Liberdade. Eu queria apresentar aqui o Alceu Choroschi, que é o nosso superintendente de Regulação Fundiária, o nosso senhor Jair, o Jair, o Jair, o Gustavo, o Ademir, que é nosso colega também das Relações com a Comunidade, e a Denise, que também está aqui, das Relações Comunitárias, que também está lutando suporte. E dizer que, de minha parte, a gente vai fazer uma apresentação mais longa, dizer que o vereador agradeceu a iniciativa do vereador, mas calculou mal. Se a gente tivesse aquela soalinha agora, ia estar um em cima do outro e não só parar espaço. Então, feliz de ver a comunidade, a gente tem boas notícias, e estamos ansiosos aí para começar o quanto antes a apresentação, para vocês que já esperam há tanto tempo a realização desse programa, ver como as coisas estão evoluindo, e também ouvir da Prefeitura o que ela também pode estar fazendo aí pela comunidade. Então, de minha parte, quero desejar uma boa noite para todos vocês, e dizer que espero trazer boas notícias e depois abrir a palavra para vocês, porque eu acho que, diante de todas essas pessoas aqui que trabalham em prol, para a comunidade, vocês aproveitem para te dar as dúvidas. O professor Nilson, que está fazendo aqui o nosso cerimonial, também agradecer ele pela organização, assuma novamente e eu estou à disposição aqui junto com toda a equipe da tua parte. Obrigado. Obrigado, doutor Nelson. O assessor aqui da comunicação da Prefeitura lembrou que está também presente a secretária de... A senhora Terezinha representando a secretária municipal de educação. Veja, o objetivo nesta audiência pública, também o secretário de meio ambiente, como é que é o nome? Moret. Vem cá. Eu acho que é muito importante a comunidade sentir que a administração da Prefeitura, as secretarias estão presentes. Veja, o objetivo desta audiência pública é dar esclarecimentos à comunidade sobre uma série de obras que estão sendo iniciadas nesta região aqui da Vila Liberdade, no seu entorno. E existe muita dúvida por parte dos moradores. Isso gera também muito boato. Então é um momento de esclarecimento. Existem também demandas da comunidade que devem ser apresentadas ao Poder Público, ao Estado e ao Município. Então é a ocasião para isso. Por isso, então, eu passo a palavra inicialmente ao Vice-Prefeito Admir Goulart para que ele faça o pronunciamento. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Olha, imaginei que ia ter gente, mas não tanto. Parabéns mesmo. Isto demonstra a preocupação de vocês, sociedade, para regularizar esse sonho que é a vida de verdade. Cumprimentando os presentes, o nosso grande amigo e todo o secretário do município de Colombo, todos os nossos secretários que somam junto essa luta que vocês não imaginam o quanto nós, administradores públicos, estamos batalhando para regularizar a vida de verdade. E essa luta já vem lá de trás da outra administração da BEP, vocês sabem disso. infelizmente se passaram oito anos e nada foi feito. Nós assumimos eu e a BEP faz quatro meses e graças a Deus vários sonhos em Colombo estão sendo realizados. E vocês têm um vereador aqui que representa muito bem a vida da liberdade que é o nosso amigo Gilgera. Eu sempre disse lá atrás o Gilgera tem exatamente a minha vida quando eu comecei. Ele também vem como eu vim. Então é uma planta boa tenha certeza disso que quando você é plantado numa terra boa com certeza você vai ser uma boa planta vai ser um bom ser humano que o Gilgera é. Muito obrigado Gilgera pela tua luta por ajudar a gente nessa administração e aos outros vereadores presentes. Muito obrigado a todos que todos vocês são muito importantes na nossa administração. Eu sempre falo não adianta a BEP estar lá trabalhando o Ademir Mouraque sem a Cama de Vereadores. A Cama de Vereadores e os funcionários do município são a engrenagem do município. Tudo se encaixa com um jogo de xadrez quando você faz as coisas certas. E quem conhece a BEP sabe que a BEP fez e quem fez faz de novo. Por isso que eu aceitei esse desafio eu sou empresário aceitei esse desafio de ser vice-prefeito da BEP por ser uma grande administradora. Eu estou com o Lomba 36 anos sinceramente para mim na minha opinião não estou falando como vice-prefeito estou falando como cidadão colombense que eu me considero a melhor administração que eu vi até hoje em Colombo e tenho a certeza que vai continuar. Só peço para vocês um pouco de paciência que a gente está há quatro meses não é fácil não vamos falar uma nova administração anterior essa é uma página passada a gente assumiu para trabalhar e isso que vamos fazer e com a regularização da Vila Liberdade tenha certeza que nós administradores públicos estamos empenhados por todo o município para tentar o possível e o possível para regularizar as outras áreas no município. Imagina a situação de vocês quantos anos sonhando para regularizar o seu pedaço de chão a gente sabe a importância da gente a luta da gente por um pedaço de chão para construir uma casa você constrói uma casa em cima de um terreno sem saber o que vai dar então imagina o que vocês passaram todos esses anos até que enfim graças a Deus está chegando a hora e tenha certeza que a gente vai procurar ajudar todas as áreas que tem em Colombo que a gente pode legalizar que todo mundo que mora todo ser humano que mora no cantinho quer ter o seu cantinho regularizado ou seja simples ou seja uma mansão de qualquer maneira é teu para ser teu tem que ser regularizado e graças ao Nelson Justo da Coapar e sua equipe da Coapar e tenha certeza digo e repito nós administradores público estamos aí para ajudar para trabalhar para ajudar o município de Colombo ser alavancado tenha certeza disso eu peço eu peço para vocês que nos ajudem na administração pública porque nós estamos lá graças a vocês eu sempre falo a responsabilidade da Bete e a minha responsabilidade é enorme com Colombo apesar da situação turbulenta que a Bete teve infelizmente vocês sabem graças a Deus vocês confiaram na gente e mostraram na zona isso aumenta muito a nossa responsabilidade com vocês isso quando eu penso a responsabilidade que nós temos com o povo colombense é enorme que nós fizemos 54 mil votos em Colombo fizemos 7 mil votos em cima dos 3 então isso demonstra claramente a sede de mudança a continuidade daquilo que foi lá atrás que infelizmente parou então o povo mostrou isso na zona a nossa responsabilidade é muito grande e tenha certeza que a gente vai responder nas alturas vão ajudar o município de Colombo a alavancar em todo o setor se Deus quiser peço para vocês a paciência um pouco vamos nos dar um voto de confiança que as coisas já estão acontecendo em Colombo graças a Deus eu fico feliz andando por Colombo e ouvindo as pessoas dizerem a Demir Goulart Colombo já está no outro rumo Colombo já está na outra situação isso é gratificante porque faz 4 meses que nós assumimos isso é muito bom peço que vocês nos ajudem informando como sempre eu falo nas minhas falas tem pessoa que talvez vem para a gente Ademir desculpe vou te encher o saco eu quero te falar que lá na tal rua tem uma valeta que está interrompida vocês não estão me perturbando vocês estão me ajudando apesar da nossa equipe se vocês nos ajudarem a informar vocês vão ajudar a gente a administrar o município e é assim que a gente precisa a gente é funcionário de vocês a gente está lá para tocar o município e administrar o município com a ajuda de vocês a responsabilidade nossa é com vocês muito obrigado a todos